Olha essa torta! É uma receita à penzela de uma torta de queijo da Suíça. Diretora, eu vou inverter o roteiro. O cheiro tá tão bom que eu acho que vou começar aquela torta. Eu vou experimentar primeiro e aí eu ensino vocês a fazer. Aliás, sabia que a Suíça são quatro países em um? Tem influências italianas, francesas, alemãs. Tudo dentro da Suíça. Enquanto a massa está assando, a gente já tá fazendo recheio aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa torta Suíça. Gente, teremos agora três programas especiais no CNN Viajo da Astronomia só sobre Suíça. Esse destino é incrível. E também no Instagram, mais suíça, no IDR. Todas as dicas, hein, perdido? Música Música